Olá meus amigos do youtube do canal observador numismática hoje nós estamos aqui com uma moeda muito bonita de prata dos santos dumont 5000 réis então eu vou passar as características dessa moeda aí mas deixa eu dar uma diminuída aqui e vou passar um vídeozinho aqui dela tá aqui ó para vocês estão apreciada na moeda ao vivo então aí está ela tá vendo moeda de 5.000 réis isso tem que esperar dar uma focada é isso que muita gente não entende pega tira foto embaçada tem que esperar ela focar e aí está a moeda de prata dos santos dumont deixa eu dar uma parada nela aqui a hora que passar de lado para vocês verem o bordo dela né ela gira assim tá vendo essa aí gira assim o bordo dela é serrilhado como podem ver e ela gira assim de um lado para outro ela é reverso medalha essa não é moeda essa é medalha tipo medalha então ela gira para a direita ou para a esquerda vou girar de novo daqui a pouco enquanto isso quero falar um uma coisinha aqui rola aqui no 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 youtube né pessoal olha lá eu tenho essa moeda eu tenho essa moeda é daquela ó tá aí tá girando de novo viu eu eu tenho eu tenho essa quer dizer essa por exemplo uma moeda que o pessoal fala muito que tem tem essa aí é uma moeda lá do 10 centavos com sigla então ele tem daquelas moedas várias moedas vários anos e aí tá aí tá rodando o vídeo eles param em determinado momento que já viram digamos a moeda ela vale 10 mil reais e aí a pessoa já viu né já sei que vale 10 mil e sai do vídeo depois fica perguntando esquece que mais para frente tem até a prancheta com todas as datas todas as variações todos os valores e uma de tal ano quanto que vale o que você está lá ou é aí cansa entendeu olha o vídeo tá tudo lá beleza então é você assim vocês me ajudam né vocês então olhadinha no vídeo e e eu ajudo vocês com o vídeo que ficar respondendo um por um não é fácil olha o vídeo olha o vídeo beleza então você quer vender moedas eu vou comentar falar um pouquinho pouquinho aqui eu passo um link embaixo ali ó tá o link do no vídeo não tá o do WhatsApp porque do WhatsApp eu gosto de ensinar direitinho porque ele entra cada um ali faz cada nheca entendeu eu falo a moeda é assim que tira foto eu explico tudo direitinho para pessoa antes quando você se você entrar você vai saber que eu vou explicar tudo certinho aí a pessoa pega e faz uma parafada lá eu tenho que pedir para ela fazer uma arrumagem não arruma deixa passar uma duas vezes depois sou obrigado a excluir do grupo né fazer o que beleza então vamos continuar aqui né então aqui está quanto que vale essa moeda aqui a moeda de prata do Santos Tumão 5.000 réis como que com as características dessa moeda que as características estão aqui ó material é prata diâmetro 27,5 milímetros peso 10 gramas ela é pesadinha 10 gramas de prata espessura 2,10 milímetros bordo serrilhado conforme vocês já viram ali eu vou mostrar ainda mais para frente a titulagem da prata ou seja o tipo de prata é uma prata baixa prata 600 né para mim você vê que ela passou pouquinho na metade e o eixo é reverso medalha como vocês viram ela gira para um lado ou para o outro direito ou para a esquerda né certo é eixo vertical imagina um eixo assim ó e gira ela daqui para lá ou daqui para lá beleza aqui está ela com o bordo serrilhado aqui nós vamos começar a ver os os valores os valores os valores dela de 1936 lembra tem três anos que saiu essa moeda 36 37 38 então assim é bom que tenha as três né certo a de 36 35 reais a mbc 60 soberba 90 reais a flor de cunho foram cunhadas a 1 milhão 986 mil moedas depois nós temos a de 1937 a mais valiosinha delas porque tem que sair menos cunhagem também de 414 mil moedas então ela está 45 a mbc soberba 70 reais flor de cunho 110 isso aqui hoje é muito variável tá tem catálogo que ainda tá com 20 reais isso aqui ó 23 eu vi agora de manhã um senhor lá no piauí vendendo essa moeda aqui a 35 reais realmente uma barraquinha dele lá né e então a última 1938 40 reais 65 a soberba 100 reais a flor de cunho beleza quem gostou dá um like curte compartilha aperta sininho faz comentário esse aqui vai lá para o instagram né e fique com Deus Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo um abraço